O Tricolor encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o duelo contra o São Luís no sábado. O Renato prepara um time de titulares, sem Nathan Fernandes e Soteudo, e mantém mistério no ataque. A novidade na lista de relacionados é o atacante Gustavo Nunes, destaque na copinha, e a volta também de Jonathan Robert, após desconforto no joelho. De contrato renovado até o fim de 2018, Gustavo Nunes é uma das novidades entre os relacionados. O atacante de 18 anos foi destaque na copinha, mas não vinha recebendo oportunidades no grupo profissional por conta de um impasse contratual. Com o novo vínculo, o jogador pode receber mais espaço no gauchão. Além de garoto, Jonathan Robert também está concentrado e volta a ser opção para Renato. Na última semana de janeiro, o meio atacante sofreu uma lesão no joelho durante um jogo treino, mas já está recuperado do problema físico. No gol, a comissão faz um revezamento. Martezinho deve seguir como um titular, mas na reserva, Kaique dá lugar para Gabriel Grando, que ficará no banco da arena nesta tarde de sábado. O Tricolor recebe o São Luís a partir das quatro e meia deste sábado. A partida é válida pela sétima rodada do campeonato gaúcho. O Tricolor é líder com 15 pontos somados.